Boa noite. Boa noite. Mais quatro comunidades agrícolas do país entraram para a cooperativa de exportação de cacau biológico Secabe, Benfica, Monte Macaco, Caldeiras e Vista Alegre. Esta última foi visitada hoje pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, António Dias. A boa notícia gera do conhecimento dos agricultores de Vista Alegre, mas a confirmação ficou carimbada com a visita hoje do Ministro Tutelar da Pasta de Agricultura, a referida comunidade. A Associação dos Agricultores de Vista Alegre está, a partir desta data, integrada na cooperativa da exportação de cacau biológico Secabe. Mas ao serem entregados no programa de cacau biológico, torna-se necessário que sejam construídas algumas infraestruturas. Estamos a falar concretamente das caixas de fermentação, estamos a falar dos chicadores. Portanto, essas infraestruturas irão a ser construídas. Muito em breve há todo um procedimento para que as empresas possam concorrer. Depois do concurso, a empresa que for selecionada irá iniciar a execução das obras com a participação dos beneficiários. Nesta fase de integração, o governo vai entrar com 20 mil dólares para a construção das infraestruturas de apoio à produção e conservação do cacau e a Secabe vai garantir assistência técnica aos mais de 130 agricultores que fazem parte da lista apresentada pela Associação de Vista Alegre, mas que inclui também alguns agricultores de gratidão. Primeiramente, agradecer ao Deus, que é mais alto acima de tudo. E também, em segundo lugar, agradeço ao Sr. Primeiro-Ministro, porque há muito tempo que nós temos essa necessidade de entrarmos em Cacau Biológico. Eu quero agora dizer que nós estamos muito contentes por isso e também pela visita do Sr. Ministro, que é a primeira vez que nós recebemos aqui a visita do Sr. Ministro. Estamos muito felizes. A comunidade, como vê, é uma comunidade nova. Entramos agora, mas nós vamos dar o nosso melhor para que nós possamos fazer o trabalho como é que é devido. Nós sentimos muito alegre, porque já temos ano e ano a bater porta para ver se nós conseguimos entrar no Cacau Biológico. Mas, graças a Deus, hoje estamos a sentir-se a este efeito, porque Ele nos prometeu. Eu creio que Ele vai dar. E eu já sinto que nós estamos dentro do Cacau Biológico. Sr. Caliara, acredita que vão ter mais rendimento pertencendo a este projeto? Nós vamos ter mais rendimento, sim. Porque antes nós vendíamos cacau para Satocau e eles compram o cacau e dizem que é cacau de qualidade, mas o preço não favorece. Mas já com cacau biológico, com associação juntada, nós vamos ter um preço mais moderado e no fim do ano temos mais um custo que nós vamos receber. Isso é motivo de muita alegria mesmo, muita alegria. Para além de Vista Alegre, Benfica, Monte Macaco, todas antigas dependências da empresa Santa Margarida e Caldeiras, esta última dependência de Agostinho Neto, são as quatro comunidades agrícolas que foram aceitas este ano na Secaba. Para permitir uma integração triunfante, o governo já começou a diligenciar no sentido de criar um projeto específico de apoio às referidas associações. No quadro desta dinâmica do Ministério da Agricultura, ficou também a promessa do governo de, no próximo ano, reabilitar algumas infraestruturas em Vista Alegre. Nós, para o próximo ano, nós iremos incluir no nosso programa de investimentos públicos para 2014, esta empresa, esta comunidade, de modo a que algumas casas, não todas, algumas casas, possam ser reabilitadas, de modo a que as pessoas possam ter uma vida mais condigna. A visita do Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, a Vista Alegre, terminou nos campos dos agricultores. Da parte destes e pequenos agricultores, não faltaram agradecimentos ao governo e alegria foi manifestada de várias formas. O comandante da Polícia Distrital de Cantagal, alojado no passado domingo por um agente da sua própria corporação, continua em estado de saúde crítico, mas estável. Uma fonte hospitalar contactada esta manhã pela TVS garantiu que a bala que atingiu Chaiming Mota, no abdômen, ainda não foi encontrada e tudo parece indicar que o comandante da Polícia de Cantagalo venha a ser ainda esta semana transferido para Lisboa. A Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância instituíram de 1 a 7 de agosto a Semana Mundial do Aleitamento Materno. O objetivo destas duas agências da ONU é incentivar as mães a darem exclusivamente leito materno aos seus filhos. Em alusão à Semana Mundial do Aleitamento Materno, a TVS irá exibir uma série de reportagens dedicadas ao tema. Esta é a rotina das enfermeiras do Centro de Aconselhamento sobre a Saúde Sexual e Deprodutiva, PMI. Aqui, as mães recebem orientações sobre os procedimentos e os benefícios da amamentação. Normalmente, antes de atendermos as mães, temos uma pequena conversa com elas. Se chama Educação para a Saúde, uma conversação, uma troca de ideias, porque nós não só passamos informação, mas assim recolhemos dúvidas e opiniões delas também. Onde houver dúvida, é tirada a dúvida. E, portanto, nós temos feito vários trabalhos de comunicação, de palestra em relação ao aleitamento materno exclusivo, incentivando-as, fazendo-as ver e reconhecer que o leite é o melhor alimento para o seu bebê nos primeiros meses de vida, fazendo-as ver qual é a importância, a vantagem que ela tem quando dá ao bebê só leite de mama nos primeiros meses de vida. E temos que estar a fazer isso toda semana, todos os dias, falando com elas. E cria-se também, quando a pessoa tem mais conhecimento, está dentro do assunto, a pessoa tem mais incentivo e faz melhor. E por falar nisso, nunca é demais lembrar os benefícios da amamentação. Amamentar a criança tem várias importâncias. Eu costumo dizer que não existe desvantagem, só vantagens. A primeira vantagem que eu costumo afrizar sempre é que o leite materno tem todos os nutrientes, vitaminas, sais minerais, tudo que uma criança precisa nos primeiros seis meses de vida. Depois aí vem a economia, que é um leite que a mãe não precisa comprar para comprar para para dar para a sua criança. Ela cria vínculo, mãe e filho. Isso é todo um conjunto de vantagens, como o alentamento materno faz também sempre de planeamento familiar. É todo um conjunto. O leite está sempre preparado, o leite está sempre disponível. É um risco que a mãe não corre, de não encontrar alimento para a sua criança. Então, portanto, não há desvantagem, só vantagem. Ainda durante a gravidez, as mães recebem orientações para dar aos seus bebês o primeiro leite conhecido como colostro, que serve para proteger as crianças contra inúmeras doenças nos primeiros meses de vida. O colostro é um leite que ajuda muito a manter o peso da criança, evita muitas doenças, principalmente diarreicas, é um leite que também funciona como fumbada, como nós usamos aqui em Santo Mê, ou como lanchante. A criança consegue eliminar todo o micônio, tudo o que as mães dizem que ele adquiriu durante a gravidez. Então, o colostro ajuda a eliminar isso. Boa parte das mães que frequentam o PMI reconhecem os benefícios do alentamento materno exclusivo para os seus filhos. Ela ainda não tem seis meses, mas vou lá amamentar, inclusive com o leite materno, até que tiver seis meses. É muito importante, quando a gente amamenta o bebê, quando ela amamentando até seis meses, fica bem forte e dá saudável. O bebê cresce bem, evita doenças e outras coisas. Entretanto, as enfermeiras do Centro de Saúde Sexual e Reprodutiva reconhecem que o trabalho ainda é árduo, tendo em conta que algumas mães ainda resistem em aderir ao alentamento exclusivo. Por isso, fica o apelo da enfermeira Dilson Viegas. As mães, eu sempre digo, como essa manhã ainda falei para elas, que o que é leite materno é uma coisa que a natureza nos deu. E se a natureza nos deu, é porque é bom. Então, incentivá-las a fazer, isso não é sacrifício, eu costumo dizer que isso não é ser chato, porque se é um alimento que o bebê tem, é só esse alimento que o bebê precisa, então ela não pode pensar que é uma chatíssima mamar sua criança. O bebê é chato, que é perda de tempo, não. Que elas mamem suas crianças, que elas ganhem gosto pelas suas crianças, porque é a partir deste ato da amamentação do bebê que cria o vínculo, que a criança passa a conhecer bem a sua mãe, cria o vínculo, o amor entre mãe e filho. Este é o trabalho desenvolvido pelas enfermeiras do Centro de Aconselhamento sobre a Saúde Sexual e Reprodutiva no dia a dia da sua atividade laboral. Mas a OMS Unicef elegeu de 1 a 7 de agosto como a Semana Mundial do Aleitamento Materno, período durante o qual esta sensibilização deverá ser mais intensificada. Membros do Comitê Paralímpico Santo Mestre estão a participar num seminário de capacitação. A iniciativa visa dinamizar o Comitê Paralímpico Nacional, criado há cerca de um ano. A reportagem com Jamila Gomes. Treze membros do Comitê Paralímpico Santo Mestre estão a participar num seminário de capacitação. Uma iniciativa que conta com o apoio do Comitê Paralímpico Gabonês e que irá permitir ao Comitê Paralímpico Nacional adquirir ferramentas que contribuam para um melhor desempenho. Há de extrema importância para o Comitê Paralímpico de Santo Mestre e Príncipe, isto porque haverá uma troca de experiência entre os dois comitês que contribuirá de certa forma para orientar o nosso Comitê Paralímpico de Santo Mestre e Príncipe com o objetivo de dotá-lo de ferramenta para o seu melhor desempenho e assim poder alcançar os objetivos traçados por este comitê. Espero, dos participantes, boa participação para que o nosso país, o nosso Desporto Paralímpico, tenha de facto o seu lugar. Porque, no meu entender, o país vale o que valem os seus homens, independentemente da sua aptidão física. Estes três dias de trabalho que vamos fazer aqui vão permitir que o Comitê Paralímpico de Santo Mestre e Príncipe possa ter instrumentos para poder participar nas competições futuras no ponto internacional. Durante o seminário de quatro dias serão abordados temas como a história do Paralimpismo e deficientes físicos e práticas desportivas. Os membros do Comitê congratulam-se com a iniciativa, que consideram fundamental para o desenvolvimento e promoção das práticas desportivas por parte dos deficientes. A nossa organização do Comitê Paralímpico iniciou agora, nós começamos agora. Estamos a dar os primeiros passos. Nós temos necessidade de formar, ter alguns conhecimentos no meio do Comitê Paralímpico Internacional. Portanto, nós achamos que esse seminário, de boa vontade, desses colegas gabonetes que vêm nos ajudar, nós traz muita vontade. Porque nós vamos preparar o conhecimento, nós estamos ainda a gatinha, vamos ensinar a andar. Vão dar toda a estratégia como nós funcionamos, porque nós começamos agora, temos um ano só e estamos a começar a iniciar agora. Tem muitas vantagens para nós como dirigentes do Comitê Paralímpico Internacional. O maior desafio é tornar visível o Comitê. Mas para isso é necessário nós sermos um membro do Comitê Paralímpico Internacional, porque nós não temos recurso. Como sabe, o fraco recurso que o Estado também dispõe não dá-nos espaço de manobra para podermos fazer prática de desporto. Porque a prática de desporto para pessoas com deficiência é um desporto muito caro, tem custo. Mas, não obstante, nós não podemos cruzar os braços. Como prova disto, nós temos alguns atletas nossos, que o Paralímpico, no caso de Alec, que várias vezes já participou em várias competições internacionais e tem tido a deixar boas marcas. O seminário de capacitação do Comitê Paralímpico Santomense está a decorrer na Associação dos Deficientes de São Tomé e Príncipe. Carnes de tartarugas marinhas que estavam a ser comercializadas foram apreendidas e queimadas na região autónoma do Príncipe. As carnes foram confiscadas numa operação conjunta entre a Delegação Regional do Parque Obô e guardas das tartarugas marinhas da Ilha do Príncipe. São, no total, 40 quilos de carne de tartaruga que esta semana foram transformadas em cinzas. No Príncipe existe uma legislação que proíbe o consumo, o comércio e a morte das tartarugas marinhas. É um trabalho sério, um trabalho árduo que nós temos vindo a ter porque, como sabe, a nossa população, por vezes, não entende o motivo da nossa ação. Nós entendemos também que, por hábitos seculares de consumo de carne de tartaruga, as pessoas dificilmente entendem o nosso papel. Nesta altura, nós estamos queimando a carne que foi apreendida o que tem sido apreendido pelos agentes do parque e, portanto, os guardas de praia em relação a tartarugas marinhas. Uma operação para continuar, segundo os agentes. Nós temos vindo a tomar medidas sérias. Como sabe, ainda há dias nós tivemos elementos, portanto, infratores, detidos por utilização de carne, pelo consumo de carne de tartaruga marinha e, pronto, a nossa ação vai continuar. Nós, graças a apoios, temos vindo a receber da parte de algumas instituições, privadas, sobretudo, do que quero me referir, a HBD tem-nos apoiado com o salário dos guardas que vêm trabalhando com o parque na proteção de tartaruga marinha. 40 quilos de carne de tartaruga apreendida e queimada esta semana na região autônoma do Príncipe. Está a decorrer uma feira artesanal na cidade de Santo António. O evento, que visa valorizar as tradições da região autônoma do Príncipe, é uma iniciativa dos serviços do comércio, indústria e turismo, afetos à Secretaria Regional dos Assuntos Económicos. A iniciativa é de uma combinação dos sectores de indústria, turismo, comércio, agricultura, gabinetes, afetos à Secretaria dos Assuntos Económicos, com vista a valorizar as tradições do país. E tentamos fazer a combinação da gastronomia, das artes, do turismo e da agricultura. Por isso que fizemos a feira agrícola, agora neste momento é a feira do artesanato. Apresentamos aqui produtos que foram confeccionados em Santo Mé, na Ilha do Príncipe, e pensamos que desta forma podemos contribuir para valorizar aquilo que é nosso. Neste modo convidamos os presentes a participarem, observarem e incorporarem no nosso espírito de que é bom conhecermos o que é nosso, o nosso valor, de modo a nós darmos mais dignidade aos nossos valores, às nossas tradições, à nossa cultura. A feira que está concentrada mesmo no coração da cidade de Santo Antônio terá as suas portas abertas com dias específicos até ao dia 31 de Coríntia. Aqui pode-se comprar de tudo um pouco. Não, temos tambores, temos colares, canoas, esteiras, cinzeiros, quadros, bordados, etc. Só o visto. Esta iniciativa conta com o apoio do Gabinete da Reserva Mundial da Biosfera da Unesco, da Ilha de Príncipe. Feira artesanal na região autónoma do Príncipe. A Câmara Distrital de Água Grande levará a cabo nas próximas semanas um curso de férias sobre resíduos sólidos urbanos. A iniciativa, que conta com o financiamento da União Europeia e da cooperação portuguesa, visa educar as crianças para a mudança de comportamento. Um dos maiores desafios da Câmara Distrital de Água Grande é fazer a gestão adequada dos resíduos sólidos que são produzidos pela população. Por este motivo, o curso de férias da autarquia será sobre esta temática. Esta atividade faz parte do projeto de gestão de resíduos sólidos da Câmara Distrital de Água Grande. Insere-se, principalmente esta de hoje, na parte de sensibilização nas escolas, que é uma das vertentes do projeto. O projeto tem várias vertentes e a sensibilização é uma delas. Nas escolas, o que nós fazemos? Nós, neste curso de férias, queremos sensibilizar os meninos, sabemos que os meninos são um veículo de informação rápida. Aquilo que eles aprendem nas escolas, algo novo, eles sempre têm tendência a levar a casa. As mamães aprendem isso na escola. Então, nós pegamos nesse público-alvo, que já vem da primeira fase do projeto, porque esse projeto já está na segunda fase. E os meninos sempre tivemos casos de sucesso nas escolas. O poder local tem a sua responsabilidade na manutenção de um ambiente limpo e saudável. Mas o facto é que a população não tem feito a sua parte, como explica o representante da Câmara Distrital de Água Grande. Este curso de férias é de veras importante no que concerne a sensibilização das comunidades de Água Grande. Nós iniciamos nas escolas, com as crianças mais novas, porque elas são um vetor de informação, junto aos seus pais, encarregados de educação, parentes, amigos, vizinhos. O objetivo fundamental é valorizar o trabalho que a Câmara vem fazendo ligado aos resíduos sólidos, porque nós, quem são também, temos a apreciação de que, quando se trata de coisa pública, é para ser destruída ou danificada. Daí que a Câmara vem evitando esforços, no sentido de melhorar a recolha dos resíduos sólidos. Daí que o nosso apelo vai no sentido de as pessoas respeitarem o esforço que a Câmara vem fazendo e valorizarem os custos destas atividades. Os contentores são financiados normalmente pelos nossos parceiros, a UCLA, a União Europeia, e custam muito dinheiro. Por isso que nós temos que estimá-los. E em São Tomé, normalmente, os nossos contentores são vandalizados, roubam as rodas, vandalizam, partem, e eles têm um tempo útil de vida, digamos, de seis meses a um ano, enquanto que em Portugal os contentores chegam aos cinco, seis, sete anos. Este projeto é financiado pela União Europeia e pela Cooperação Portuguesa. O secretário-geral da Embaixada de Portugal enalteceu a importância do curso. Este é um projeto para a população e pela população. E daí, a maneira mais proveitosa de fazer chegar a mensagem é justamente através das crianças. Por um lado, porque hoje as crianças vão aprender aqui sobre o lixo, sobre a gestão do lixo e sobre o que é que se pode fazer depois ao lixo. E podem transmitir toda esta informação em casa, aos pais, aos avós, mas também aos amigos, e assim envolvendo toda a comunidade. Mas também, por outro lado, nós sabemos que as crianças de hoje são o futuro. E, portanto, estas crianças que estão hoje aqui, eu espero que, depois de aprenderem estas lições sobre o lixo, elas possam, um dia mais tarde, transmitir aos seus filhos, aos seus netos, e que levem estes ensinamentos consigo para toda a vida. Quanto ao público-alvo, já têm algo a ensinar. Vai-se falar do lixo. E o que é que tu achas desse tema? Desse tema é muito importante também para a comunidade santumense e outras comunidades também. Se eles deitarem o lixo fora cá, devem apanhar o lixo, pôr no contentor ou covar um buraco para meter o lixo. Para jogar o lixo no contentor ou abrir um buraco e meter. Por quê? Porque para não dar doenças. O curso de férias da Câmara Distrital de Água Grande pretende educar cerca de 400 crianças de 15 escolas do distrito sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos. A Rotary Club completou 20 anos de existência em São Tomé e Príncipe. Desde a sua criação, foram várias as atividades desenvolvidas por esta organização não governamental de caráter humanitário. A Rotary Club Internacional está presente em cerca de 200 países e conta com mais de 1 milhão e 200 mil membros em 34 mil clubes. Em São Tomé e Príncipe, esta organização teve seu início em 1992 e completou 20 anos de existência. Nas atividades comemorativas, esteve presente o governador do distrito, 9.150 Antoine Codia, que integra 10 países e veio a São Tomé para se inteirar do funcionamento do clube. É para a visita oficial do Rotary Club de São Tomé. Trata-se de uma visita oficial ao Rotary Club de São Tomé. Porque, em torno do governador do distrito, 9.150, porque, na qualidade do governador do distrito, 9.150, que contém 10 países, que integra 10 países, a minha responsabilidade é visitar cada clube. A minha responsabilidade é visitar cada clube do distrito. Então, com meus amigos aqui em São Tomé, nós fizemos o ponto do funcionamento do clube e nós fizemos também algumas acções que foram realizadas pelo clube. Com os amigos de São Tomé, viemos cá nos interesse do funcionamento do clube, do Rotary Club de São Tomé, e também visitamos algumas obras que foram realizadas pelo Rotary Club de São Tomé. Antoine Codia considerou de positivo as ações já desenvolvidas pela Rotary Club de São Tomé. Eu confesso que estou muito impressionado com a qualidade das ações que são desenvolvidas pelo Rotary Club de São Tomé, em prol das nossas crianças, e, portanto, estou mesmo feliz com esta ação do clube local. Em São Tomé e Príncipe, este clube tem vindo a realizar ações de caráter social e humanitário. No último fim de semana, o Festival Gravana 2013 esteve no distrito de Caué, mais concretamente em Angulares. Vários cantores nacionais animaram o espetáculo. Este é o terceiro distrito em que o Festival Gravana 2013 se realiza. Este fim de semana, estiveram no distrito de Caué, mais concretamente na cidade de Angulares. Vários cantores animaram o espetáculo. O objetivo desta atividade, promovida pela Direção da Cultura, visa a promoção dos valores culturais nacionais. Como sabe, nós estamos a celebrar uma época, não é? O tradicional Festival Gravana tem como objetivo, primeiro, garantir a animação, portanto, aos distritos, às pessoas, e também oferecer momentos, enfim, de muita animação e entretenimento, valorização, acima de tudo, da cultura nacional. Portanto, é uma oportunidade que as pessoas têm, principalmente os turistas, aqueles que vêm a São Tomé, mesmo os São Tomés no exterior, vêm de férias, e nós tratamos, portanto, de lhes garantir esta pequena oferta. Porque também é intuito do nosso poder local criar ambientes que possam proporcionar lazer e diversão às nossas populações. É nesse sentido que nós achamos que atividades deste tipo venham contribuindo para um dos maiores desejos do nosso poder local. Com uma iniciativa que, segundo os apreciadores, é de louvar. Está uma maravilha, está a ver? Porque aqui no distrito nós não temos essa oportunidade. E menos hoje, é uma maravilha, gostei. Eu gostei muito da atividade e eu acho que correu muito bem para mim. E o distrito KOMS merece que essa atividade seja realizada, porque nós aqui ficamos muito contentes. Para o próximo fim de semana, o Festival Gravana 2013 estará nos distritos de Lubata e Lembata. O cheirinho do Festival Gravana A localidade da Praia Francesa esteve ontem em festa. Uma celebração em homenagem a padroeira local Nossa Senhora da Boa Viagem. União e fraternidade são os desejos dos moradores da localidade. É o terceiro ano consecutivo que a praia francesa acolhe a celebração da padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem. Segundo o parco, a padroeira é vista como guia dos pescadores e dos viajantes. União, solidariedade e amizade são os desejos dos membros da localidade com esta celebração. Quem tem fé, consegue seus objetivos. Portanto, eu peço a todos, a todos os santomenses, nós unamos, em prol deste país, é tão pequeno, deixe de divergências, não leva lado nenhum. Só entre a pobreza. Unamos, campeonizamos, Santo Tomé e Príncipe, bem, onde nossos filhos, nossos netos, bisnetos, que possam viver melhor. Com fé, com fé, com fé e trabalho. Muito trabalho, muito trabalho e muita união. Além da conquista para erguer esta capela na localidade, os moradores dizem que ainda há muito por conquistar. Pedir a toda a comunidade que tenhamos um olhar atento à juventude e às crianças. Falta-nos ainda muitas coisas, falta-nos, digamos assim, uma casa de sopa para os velhinhos e as crianças mais carenciadas da zona. Falta-nos ter uma pequena creche para que, de facto, possamos dar uma atenção, especialmente às criancinhas. Queríamos ter uma comunidade em crescimento e, ao mesmo tempo, ter a igreja, a fé em crescimento. Isto é que é o nosso objetivo e nós vamos trabalhar para que, de facto, venhamos a ter esse objetivo concluído. No quadro das atividades desta celebração, mais de 100 idosos da Praia Francesa e das zonas circundantes, bem como crianças e jovens, beneficiaram de um almoço de confraternização. Veja ainda neste telejornal um desporto nacional às goleadas de Praia Cruz e Caixão Grande. Agora vamos a um breve intervalo. Até já. Não podemos mudar a cor da natureza, mas das nossas casas podemos. E com a tinta Vouga, colorimos as nossas vidas. Vouga. Vamos cor aos vossos sonhos. Grupo HB. Qualidade e bom preço. Nova Kia Diesel 4x4. Uma carrinha à medida. Equipada com ar-condicionado, direção assistida e caixa traseira de carga. Kia. Parceira para todo o trabalho. Venha conhecer este novo modelo. Kia. Vai ser falo. Quando você começa a consumir droga, começa o fim da tua vida. Diga não à droga. Agora as sextas-feiras, só no Pestano Santomé. Churrasco junto à piscina, com música ao vivo. Passa o jantar na melhor companhia, só por apenas 25 euros, com bebidas incluídas. Reservas. Reservas. 2-244-500. E-mail reservas.stom arroba-pestana.com Sangue de Verona. Sangue de Verona. Sangue de Verona. Ele é sabre, ele é dor. Sangue de Verona. Olá. Olá. Estamos aqui para convidar-te a participar do grande festival da Esperança, que se realizará no Parque Popular da Cidade Capital, no dia 31 de agosto. As bandas convidadas são MLA, Dependentes de Deus, Tim Ban, DJ Telmo, e ainda uma mensagem de esperança de Rodrigues Pereira. Vem e traz os teus amigos e familiares, porque o nosso lema é Mudar para melhor. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor, para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Desde sempre, para sempre. Sejam de novo bem-vindos e bem-vindas. Vamos agora à nossa página internacional. A reeleição de Robert Mugabe como presidente do Zimbábue, celebrada pelos apoiantes do Zano PF, foi também saudada pelo presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Uma felicitação em nítido contraste com os governos ocidentais que questionam a credibilidade das eleições do passado dia 31 de julho. Mas alguns apoiantes recordam o papel de Mugabe na independência do país face ao Reino Unido em 1980. Aos 89 anos, o mais antigo líder da África conquistou mais cinco anos no poder, reclamando 61% dos votos. Mas a oposição diz que milhares de pessoas foram impedidas de votar. O seu principal rival, Morgan Sanceray, de 61 anos, líder do Movimento para a Mudança Democrática, rejeitou os resultados que classificou de enorme farsa e diz que vai contestá-los no tribunal. O rei marroquino revogou o perdão ao pedófilo espanhol condenado por abusos sexuais de 11 menores. A libertação deste e de mais 47 espanhóis foi anunciada na passada terça-feira na sequência da visita do rei Juan Carlos ao país. É uma decisão inédita e em plena crise no seio da monarquia maroquina. O rei Mohamed VI revogou o perdão concedido a um cidadão espanhol condenado por abusos sexuais de 11 menores. A libertação deste e de mais 47 espanhóis foi anunciada na passada terça-feira na sequência da visita do rei Juan Carlos ao país. Rapidamente, elastrou a controvérsia em relação ao indulto de Daniel Cavamvila de 63 anos encarcerados em 2011. Nos comunicados reais, Mohamed VI declarou não ter tido conhecimento da gravidade dos crimes cometidos por Galvão, cujo pradeiro, entretanto, é desconhecido. Sabe-se apenas que já regressou à Espanha através de Ceuta, enquanto os ministérios da justiça de ambos os países decidem o que fazer o movimento de indignação ganha cada vez mais força. Hoje está prevista uma ministração nacional em Casa Blanca. O novo presidente iraniano disse hoje que o Ocidente tem que usar a linguagem do diálogo com o Irã e não das sanções. Conhecido como o mais moderado dos candidatos presidenciais, Hassan Rouhani pretende abrir o próximo capítulo das relações com o exterior. É com o diálogo que o novo presidente iraniano Hassan Rouhani pretende abrir o próximo capítulo das relações com o exterior. Num país profundamente debilitado pelos embargos econômicos, impostos pelos países ocidentais, limitando transações financeiras e a venda de petróleo, a eleição do mais moderado dos candidatos presidenciais traduz-se no teor do discurso de tomada de posse. Se pretendem uma resposta adequada, devem falar com o Irã através da linguagem do respeito, não com a linguagem das sanções, declarou Rouhani. Os Estados Unidos vieram prontamente afirmar a disponibilidade para eventuais conversações se o Irã fizer prova de boa vontade quanto ao dossiê nuclear. Recorde-se que Rouhani liderou as negociações entre 2003 e 2005, tendo aceitado na altura a suspensão temporária do enriquecimento do urânio. O isolamento do país tem provocado carências em inúmeros setores, como o farmacêutico, registrando-se uma escassez crescente de medicamentos essenciais. Os Estados Unidos prolongam o alerta mundial durante toda a semana. O Iêmen é o país mais problemático no alerta mundial contra atentados terroristas, que provocou o encerramento de várias embaixadas e consulados e consulados norte-americanos. O Iêmen é o país mais problemático no alerta mundial contra atentados terroristas, que provocou o encerramento de várias embaixadas e consulados. A França, o Reino Unido e a Alemanha seguiram os passos dos Estados Unidos, que fecharam a representação diplomática em Sana. Washington anunciou que a medida se prolonga pelo menos até o próximo sábado, alargando-a a de nove países do Médio Oriente e do Norte de África. Entretanto, esta segunda-feira reabre as portas em Cabul, Bagdad, Jal, entre outros. O senador americano Saxby Chambliss resume assim o contexto. No 11 de setembro não tínhamos tomado as perucações necessárias. Agora temos de planificar as coisas com cautela à medida que o Ramadão se aproxima do fim. É uma altura que é sempre complicada em termos de investidas terroristas, mas esta é mais ser a ameaça dos últimos anos. O alerta tem na base uma série de resistos áudio dos atuais responsáveis da Al-Qaeda, nos quais se repudia a intervenção dos Estados Unidos na deposição do presidente egípcio. Israel está a atualizar a lista dos colunatos judaicos que vão beneficiar do financiamento estatal. dezenas destes colunatos ficam em território palestiniano ocupado e a Organização de Libertação da Palestina já condenou a decisão israelita. A Organização para a Libertação da Palestina, OLP, condenou a decisão israelita de atualizar a lista de colunatos judaicos que vão receber financiamento estatal, incluindo dezenas que ficam em territórios palestinianos ocupados na Cisjordânia. Uma decisão que pode inquinar as negociações de paz entre as duas partes, retomada há apenas uma semana, como referiu um elemento da OLP. O maior erro que se cometeu foi a autoridade palestiniana ter reiniciado as negociações sem exigir o congelamento da expansão dos colunatos e sem exigir ao governo norte-americano que se pronunciasse claramente sobre o assunto, disse Abdul Youssef. As negociações mediadas pelos Estados Unidos foram retomadas no final de julho, depois de três anos sem diálogo entre israelitas e palestinianos. Um avanço conseguido graças à promessa do primeiro-ministro israelita de libertar 104 presos palestinianos. Mas os colunatos judaicos são um dos temas mais espinhosos porque colocam em causa a criação de um Estado palestiniano viável. Israel tem em desenvolvimento 700 projetos de novas comunidades, sobretudo em zonas fronteiriças. No desporto rei, o Praia Cruz de Pedra e Cal na liderança do campeonato goleou no fim de semana o Guadalupe por 6-1. Também com goleada, o Queixão Grande venceu o Juba por quatro bolas a zero. Na segunda divisão, o Santana perde a liderança ao empatar a zero com o 6 de setembro. Neves assume o comando do campeonato com 26 pontos, os mesmos que têm o 6 de setembro. Jogos pontuáveis para a 13ª jornada. Foi uma jornada sem empates no nacional da primeira divisão e com duas goleadas. No sábado, o suporte da Praia Cruz, líder isolado do campeonato, foi ao campo dos Lubatos, golear o Guadalupe por 6 bolas a uma. A outra de Angulares, a não ceder terreno aos Leões do Mar, recebeu e venceu no campo da Ribeira Peixe, a aliança nacional de Pantufo por 3-0. Com alguma surpresa, o último classificado da Cruz Vermelha de Almerim foi ao campo de Santo Amaro bater tangencialmente o Oclerê por 2-1. No domingo e no cumprimento da ronda, o Riboca com um mau futebol arrancou a fermo vitória por 1-0 frente ao Descai de Aguezé, que já vai nos jogos não conhece o sabor da vitória. Outra agulhada da ronda aconteceu no campo do Diogo Simão com a equipa da casa, o Juba, a perder por 4 bolas sem resposta diante do Caixão Grande. Na segunda divisão, a novidade vai para o Santana que perdeu a liderança do campeonato ao perder frente ao 6 de setembro por 1-0. Partida disputada no domingo na relva sintética do centro de estágio. No sábado, o Sporting de mal a pior foi derrotado no campo do Riboca pela Correia por 2 bolas a uma. O agrosport Montecafé a jogar em casa consentiu a empata ou um gol frente a Ribeira Peixe que, de grão a grão, vai enchendo o papo. A jornada no segundo escalão ficou incompleta com o adiamento do jogo que deveria colocar frente a frente das equipas da Amadora de Agostineto e de Bombom. Com este resultado, a passagem da 13ª jornada dos campeonatos da 1ª e 2ª divisões, o Pereira Cruz lidera com 35 pontos seguido de Udra com 27. E no fundo da tabela continuam Cruz Vermelha e o Juba. Na 2ª divisão, como já dissemos, o Santana perdeu a liderança para o Neves e o 6 de setembro ambas equipas com 26 pontos, mais um que o Santana agora na 3ª posição. Na cauda continuam Ribeira Peixe e o Sporting. Já são conhecidos os ciclistas nacionais que vão participar na 4ª edição da Volta Cacau 2013 a ter lugar no país no próximo mês. O apuramento aconteceu este fim de semana durante a prova do Campeonato Nacional da Modalidade. Ednei Quaresma entra para a história do ciclismo nacional ao justificar este fim de semana o apuramento para a prova internacional Volta Cacau 2013. Foram 86 quilómetros, 4 voltas, cerca de 20 ciclistas passando por 4 principais localidades do distrito de Mesos. Cerca de 2 horas de prova entre subida, descida, muita pedalada que atraiu a atenção de milhares dos espectadores. Sem surpresa, Ednei Quaresma cortou a meta no primeiro lugar. 2 horas, 18 minutos e 35 segundos. Foi uma prova muito difícil porque todos os ciclistas aqui coreus coreus só com um objetivo que é ganhar. Mas pelo fato de eu ser mais forte consegui ganhar a prova. Ednei Quaresma promete uma boa prova na Volta Cacau. O ciclista mostrou que sempre tem estado a treinar, mas por pouco Daniel Souza esteve à beira de sagrar-se campeão na reta final. Disputou o sprint com Ednei, mas o seu colega levou a melhor. A perseguição foi constante ao longo do percurso. Foi um pouco difícil de completar com um pouco constipado. Foi um pouco difícil para conquistar isso. Fábio Costa é o novo talento. O ciclista com poucas horas de treino cortou a meta no terceiro lugar. Ele foi direto perseguidor de Daniel Souza e Ednei Quaresma. Procureu 86 quilómetros em duas horas, 18 minutos e 50 segundos. Sinto feliz e quero lutar para o primeiro lugar. O terceiro foi um pouco uma surpresa porque ele começou a treinar-se com a bicicleta de corrida só nesta semana e até a semana passada treinou sempre com a bicicleta de montanha e portanto foi uma surpresa porque conseguiu de fato ter uma boa prova. Na categoria cadete Mauro Silveira e Silvio Guiar conseguiram o passaporte para a volta do cacau, evento agendado para setembro em que participarão ciclistas portugueses, franceses e angolanos. O apuramento para a volta a cacau de 2013 encerrar esta edição do Telejornal. Obrigada por terem estado deste lado. Boa noite e até amanhã. e até amanhã. A Coroa do Mar Obra etnoantropológica do professor Dr. Carlos Bené do Espírito Santo que privilegia os usos e costumes das populações santo-mesas. As principais terapêuticas tradicionais utilizadas nos tratamentos das doenças por exemplo o jambi as danças mais populares como a úsua e o socopé diferentes manifestações teatrais tais como o chiluli o danse conco e o telundo são apresentadas na referida obra. A Coroa do Mar também alberga diversos produtos da terra particularmente o andim e o cacau vários géneros alimentícios nomeadamente a fruta-pão a banana e o peixe e os frutos mais apetecidos com destaque para a jaca e a manga. Adquira no arquivo histórico A Coroa do Mar obra do professor Carlos Bené do Espírito Santo um dos mais importantes intelectuais de São Tomé e Príncipe de todos os tempos. Não podemos mudar a cor da natureza mas das nossas casas podemos e com a tinta Voga colorimos as nossas vidas. Voga dá-nos cor aos vossos sonhos. Grupo HB Qualidade e bom preço Quando você começa a consumir droga começa o fim da tua vida diga não à droga. Orima Apetreja a sua casa com os produtos Orima modernos bonitos e fáceis de lavar mais facilidade para você e sua família mais beleza para a sua cozinha você encontra aqui Orima A melhor oferta em relação a preço e qualidade Grupo HB Qualidade e bom preço Agora tenho mais uma solução para minha conta ordenada no Banco Equador com o novo cartão dobra 24 tenho todo o meu salário e avanços sem precisar solicitá-lo ou dirigir-me ao alcão da minha conta adira já ao nosso novo cartão Banco Equador temos visão agora as sextas-feiras só no Pestano a Santo Mé churrasco junto à piscina com música ao vivo Passo Jantar na melhor companhia só por apenas 25 euros com bebidas incluídas reservas ST Gravana 2013 2013 mais cultura mais cidadania junta-te a nós venha viver festival ST Gravana 2013 2013 este fim de semana sábado dia 10 em Guadalu distrito de Lobata domingo dia 11 em Neve distrito de Lemba atuação dos cantores Xinha Aildo Lias Leo Boca Copo Mr. Pache Zian Broder Os Vibrados Nel Tron Os descendentes Janete Andrade Antônio Carneiro e outro haverá também concurso apareça e ganhe valiosos prêmios organização direção-geral de cultura direção de turismo e hotelaria cena lusófona financiado pelo governo de Santo Mã e Príncipe Santo Mã e Príncipe e com grande patrocínio da CST CST sempre junto Contratação de um técnico para o PAPAFPA O Programa de Apoio Participativo à Agricultura Familiar e à Pesca Artesanal PAPAFPA quer recrutar um técnico nacional para coordenar a Plataforma do Turismo Sustentável Para o efeito se convida os interessados a manifestarem o seu interesse mediante uma carta dirigida à coordenadora do PAPAFPA junto ao currículo Vité em francês e português cópias autenticadas do diploma certificados do registro criminal bilhete de identidade Ele é vizinho da minha mãe e converso com ela muito ajuda bastante Então você não importa de ficar perto dele? Você me surpreende, sabia? Você está muito mal informado Você não sabe o que é HIV-Sida pois não? Por quê? Você gostaria que quando estivesse a passar toda a gente se afastasse e ficasse a fofocar quando você passa? Pois não, né? VIH-Sida não se pega pelo convívio ou pela amizade Faça o gesto positivo Não discrimine Concurso para a construção de infraestruturas de pesca O projeto de reabilitação de infraestruturas de apoio à segurança alimentar Priasa pretende construir três infraestruturas de pesca nas praias Gamboa Benganeves e Santana Em Praia Gamboa o Priasa pretende construir uma plataforma de recessão e desembarque e um ateliê para o fabrico de pirogas em fibras de vidro Em Santana pretende-se a reabilitação de um mercado e em Benganeves a construção de uma plataforma para recessão e embarque e um mercado de peixe As empresas interessadas devem entregar as suas propostas no escritório do Priasa situado na avenida Amílcar Cabral São Tomé Caixa Postal 234 Telefone 22 26 243 E-mail priasa stp arroba yahoo.com.br até às 11h do dia 28 de agosto próximo Para obter mais informações os interessados devem contactar os escritórios do Priasa no local acima indicado Oh, miúdo é forte Mas por quê? Alguma coisa? Não Só estava a comentar como aquele miúdo é forte A senhora lhe conhece? Sim, por acaso é meu filho Oh, que sorte por ter um filho tão forte Mas qual é o segredo de toda essa força? Segredo? Não há segredo nenhum Eu apenas lhe dei o colostro Colostro? Mas o que é esse de colostro? Então, tu não sabes o que é colostro? Bem, olha eu vou te explicar O colostro é aquele primeiro leite que se dá ao bebê logo depois de nascer E eu dei ao meu filho o colostro e depois lhe alimentei apenas com o meu leite de peito até os seis meses Digo-te mais O colostro tem o mesmo efeito que a vumbada e também evita a diaria E é por isso que aconselho todas as mães a darem aos seus filhos o colostro Uau! Que bom! Que bom! Estimados telespectadores O filme que irão ter o privilégio de assistir já de seguida chama-nos a atenção para...